Comando absoluto, DJ William Berg Comando total, mando total DJ William Berg DJ William Berg É show, é show, é só comparar Qual é o amor? Comando sol Glória a mais É show, é show, é show, é show, é show É show, é show! O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti É show, é show, é show, é só parar Sou o comandante, não tell me, life is fun Coitado, tem maluco chegando But I can't make a one that I'm sorry I'm sorry Sou o que é aqui for a dia On the other, on the other side We are hearts together Loving one another There ain't no situation Jijij, we in death, we in death I can't put your hand in my life I can't squeeze the jelly I can't compress your everything Tighten it to my body To cause just how you seem to fall in me I know that you will come back again I can't believe you're going to walk together Loving one another There ain't no situation I can't believe you're going back again I can't believe you're going to walk in me I can't see you're going back again On the other side Eu vou direto com a cara do cara Te liga na leitura aí, gente, agora A mulher vai direto com a cara do cara E o dia que ele se julgou, ele virou pra outra O poder dele pra outra Ela foi atrás dele E ele disse pra ele Chega aí O mundo total O mundo total O Iverberg O Iverberg O mundo É isso É isso Essa qualidade, louca É isso Estou indo Pra lá Faz E essa qualidade, louca E essa aqui Olha isso Tá virando, tá virando E daqui O que é isso? Tá de ganho aqui, ligou! Since you've been gone, I am not the same Vino da Ressa I need a piece of music Amém, amém Mucho pra você Since you've been gone, I am not the same Banto total Banto total Wienberg 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 É show É show É sombra Baby, I am not the same Since the day you left me Everything in me has changed Since the day you've gone Uh-huh Now I realize how much You mean to me Now I realize that you Were the number one TJ Wienberg É show I am not the same I am not the same And I realize the mistakes I made I will surely try again And fix All the mistakes I made Uh-huh Charlie kids forgive me I am not the same I will told you Forgive me Forgive me For doing you I need to fix the mistakes I made I made Since you've been gone, I am not the same No I need to fix the mistakes I made I made Since you've been gone, I am not the same E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área E a vinheta mais cara de São Luís na área Amém. Comandante, conexão musical da Líder do Brasil. É o braço. Opa, que desvito. Ah, então é mentira. DJ! DJ William Baird. Vamos lá, paixão. Exclusive da Dior. Da Líder do Brasil. Brasil, Rodrigues. Comandante, música. Olha, olha, olha. Olha, deixa eu ver o meu. Olha essa coxa aqui. Você está apanhando muito ainda. Apera não se pode aguentar. E eu vou aguardar as parecidas.